Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? A partir de agora, sequência ao núcleo Aqui na 17, aqui no baile do Bega Tá cheio de tchutchuca, com fogo na perereca Jogando e rebolando na peça dos favela Jogando e rebolando na peça dos favela Ombrela pua até ela balança a periquita 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 Deita na voz, é o LV da ZO, valeu? Ela joga muito forte, ela joga muito forte A buceta, buceta na ponta da minha glock Ela joga muito forte, ela joga muito forte A buceta, buceta na ponta da minha glock Ombrela pua até ela balança a periquita E nós tomar de assalto Ombrela pua até ela balança a periquita E nós tomar de assalto Joga essa buceta E nós tomar de assalto Se quiser se escallar Temos que deixar no cara 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 Bela boa tela balança periquita Bela boa tela balança periquita Ande, 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 ande.